Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou mostrar para vocês os melhores headphones Bluetooth, na minha opinião, custando até 200 reais no momento que eu estou gravando esse vídeo. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Já chegue nesse vídeo deixando o seu like, se você ainda não for, inscreva-se e também ative as notificações. Eu já gravei o review completo e também o comparativo desses fones com outros modelos, veja os vídeos no canal Mozuka e vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses fones. Este é o headphone Bluetooth Lenovo TH20. Eu achei bonito o design deste modelo, ele tem algumas opções de ajuste, mas eu achei um pouco simples o material do fone. Você consegue dobrar o fone para guardar, ele tem conector USB-C para carregar, você também consegue utilizar o fone com cabo. Eu achei esse fone confortável. E um dos grandes destaques deste modelo é o Bluetooth. Ele tem Bluetooth 5.3, conectou rápido no smartphone pelos testes que eu fiz. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 30 horas de música contínua. Depende do volume. Ele tem 400 mAh de bateria. E sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos, mas não tem muitos graves. Mesmo assim, eu achei boa a qualidade de som deste fone pelo preço. Já este é o modelo Bazeus D02 Pro. Ele tem mais opções de ajuste em comparação com o fone Lenovo TH20. Eu também achei o material deste fone um pouco melhor. Você também consegue dobrar o fone para guardar. Ele tem conector USB-C para carregar. Você também consegue utilizar o fone com cabo. Ele tem Bluetooth 5.3, você consegue escutar até 50 horas de música contínua, depende do volume. Este modelo tem 450 mAh de bateria. Sobre a qualidade de som, eu também achei que ele tem um som alto, bons agudos, mas não tem muitos graves. Achei parecido com o fone Lenovo TH20, mas achei a qualidade de som deste modelo um pouco melhor. Já este é o fone Bazeus Bowie D05. O material deste fone eu achei melhor em comparação com o fone Bazeus D02 Pro. Você também consegue dobrar o fone para guardar. Você também consegue utilizar o fone com cabo, mas ele não tem conector P2. E ele também tem conector USB-C para carregar. Olha os detalhes do fone. Ele é compatível com o aplicativo Bazeus. Você consegue editar os efeitos de som. Eu achei a qualidade de som deste fone um pouco melhor em comparação com o modelo Bazeus D02 Pro. Este fone conta com um pouco mais de grave, mas eu achei que o volume não é muito alto. Sobre a bateria, você consegue escutar até 70 horas de música contínua. Depende do volume, ele tem 600 mAh de bateria e ele também conta com Bluetooth 5.3. Já este é o primeiro headphone Bluetooth da marca QCY que eu já testei. Ele também tem várias opções de ajuste, mas eu achei um pouco simples o material do fone. Mesmo assim, eu achei este fone confortável. Você também consegue dobrar o fone para guardar. Ele também tem conector USB-C para carregar, mas o que eu não gostei deste modelo é que você não consegue utilizar o fone com cabo. Ele tem uma boa qualidade de som, conta com bons graves, principalmente com o modo de mais graves ativado. Você pode ativar esta função direto aqui no fone. E ele também é compatível com o aplicativo QCY. Você também consegue editar os efeitos de som deste modelo. Sobre a bateria, você consegue escutar até 60 horas de música contínua. Depende do volume. Ele tem 400 mAh de bateria. E outro destaque é o Bluetooth. Ele conta com Bluetooth 5.3. Já este é o headphone Bluetooth Lenovo TH40. Ele tem várias opções de ajuste. Eu achei o material deste fone melhor em comparação com o fone Lenovo TH20. Também achei bonito o design do fone. Na minha opinião, este é o melhor headphone Bluetooth da marca que eu já testei. Você também consegue dobrar o fone para guardar. Ele também tem conector USB-C para carregar. Você consegue utilizar o fone com cabo. Eu achei este modelo confortável. E ele tem cancelamento de ruído ativo. Pelos testes que eu fiz, funcionou bem. E outro destaque deste fone é a qualidade de som. Eu achei que ele conta com som alto, bons agudos e bons graves. Eu achei muito boa a qualidade de som deste fone pelo preço. Eu achei melhor em comparação com os outros headphones Bluetooth que eu já falei para vocês neste vídeo. Mas o que eu não gostei muito deste modelo é da autonomia da bateria. Você consegue escutar até 15 horas de música contínua. Depende do volume. Ele tem 400 mAh de bateria. E conta com Bluetooth 5.0. Já este é um dos headphones Bluetooth mais completos que eu já testei. Este é o novo headphone Bluetooth Baseus Bowie H1i. Ele tem várias opções de ajuste. Eu achei bom o material deste fone. Achei melhor em comparação com os outros modelos que eu falei para vocês neste vídeo. Você também consegue dobrar o fone para guardar. Ele também tem conector USB-C para carregar. Você consegue utilizar o fone com cabo. E ele também tem cancelamento de ruído ativo. Eu achei que abafou bem o som. Também achei o fone confortável. Ele tem Bluetooth 5.3. E um dos grandes destaques deste fone é a bateria. Dependendo do volume, você consegue escutar até 100 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Ele tem 600 mAh de bateria. Ele também conta com uma boa qualidade de som. Você consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Na minha opinião, este é o melhor headphone Bluetooth da marca em qualidade de som que eu já testei. Ele conta com bons graves. No volume máximo, o som não fica distorcido. Mas eu achei que o volume não é muito alto. São esses alguns detalhes deste fone. Um dos melhores que eu já testei. Este é o modelo Baseus Bowie H1i. Eu achei bom o custo-benefício destes fones. Achei o modelo Baseus Bowie H1i melhor em comparação com os outros fones. Na minha opinião, este fone é um bom custo-benefício. Bastante completo pelo preço. Já o modelo Lenovo TH40, eu também achei o fone muito bom pelo preço. O melhor da marca, que eu já testei. Tem uma boa qualidade de som. E também tem cancelamento de ruído ativo. Mas eu achei que ele não tem muita bateria. Já o fone QCY H2. Eu achei o fone um bom custo-benefício. Tem uma boa qualidade de som. E também é compatível com o aplicativo QCY. Comenta aí o que você achou de cada um destes modelos. Se você quiser comprar qualquer um destes fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo.